Estamos aqui com o chanceler Tadísio Tehuanka, da Bolívia. Uma grande alegria recebê-la, eu estive com ele passado em La Paz. E hoje passamos em revista uma conta de lateral intensa, a Bolívia, o país com a maior fronteira nossa e também a maior fronteira da Bolívia, com qualquer vizinho, além de ser parteiro comercial do Brasil na América do Sul. E um país com qual a relação comercial, ela se caracteriza por um superávit estrutural da Bolívia em relação ao Brasil, uma circunstância interessante, na medida que o Brasil tem superávit com a maior parte dos vizinhos. Um país que tem crescido a taxas elevadas nos últimos anos, em média 4,5%, e que vive um momento de redefinição política, incorporação de segmentos antes excluídos do processo político na liderança do país. O próprio chanceler Tadísio Tehuanka é um exemplo disso, o primeiro chanceler indígena, da Bolívia. Isso é um parto de nota que nos inspira a evoluirmos cada vez mais na América do Sul em direção às sociedades mais justas, mais inclusivas, da mesma forma como nós buscamos aqui no Brasil. Nós pudemos conversar sobre comércio, investimentos, a cooperação transpronterista. Hoje temos mecanismos de cooperação transpronterista que se reúnem regularmente em Puerto Soares, em Corumbá, em Guajara Mirim, também em Obirra, mais ao norte. Queremos que esses mecanismos sejam exemplares, criem boas circunstâncias para as populações dos dois lados da fronteira. Eu pude reafirmar o desejo brasileiro de ajudar a Bolívia com as vítimas das inundações, como já temos feito, fornecendo alimentos e abrigo a populações, algumas que até buscam refúgio do lado brasileiro da fronteira. Os presidentes, Eva Morales e a presidenta de Monosset, se reuniram em Caracas, à margem da Celá, que por ocasião a gente puderá falar também sobre cooperação energética, que é um tema importante da nossa relação. E virá uma missão em breve, antes do fim de mês, do ministro de Hidrocarburos e da companhia estatal de hidrocarburos boliviana para contatos de alto nível aqui no Brasil sobre temas que envolvem desde as importações de gás, de novas plantas de separação de gás e botano e outros elementos que a Bolívia está desenvolvendo, cooperação hidrelétricas e outras áreas. Estamos também procurando maneiras de mobilizar os setores privados dos dois países. Há um interesse crescente do empresariado brasileiro em investir na Bolívia, seja na fronteira, seja nas organizações. E na medida em que a Bolívia examina e há um debate interno sobre um novo marco regulatório para o investimento estrangeiro, nós queremos fazer parte desse exercício, na medida em que os bolivianos considerem apropriado e desejado, colocando à disposição a contribuição e as refeições especialistas no Brasil em termos de marcos regulatórios para o investimento estrangeiro. Falamos também de eventos que nos aproximam, desde a recém-finda ministerial da UNASUR, em Assunção, bem sucedida, e que façam em vista o conjunto dos conselhos em funcionamento. Durante o almoço tivemos a honra da participação do secretário de Justiça e do Ministério da Justiça. E podemos examinar também a cooperação na área de combate ao crime organizado e ao problema mundial das drogas. Em breve, os países se encontrarão também em outros eventos internacionais. O chanceler Tchokewanka reafegou a intenção do presidente Jelon Morales de comparecer a Rirma Fins, conversando sobre esse tema, e a Bolívia estará sediando e encostrando a próxima Assembleia Geral da OEA. Enfim, alguns dos temas em que, sobre os quais, conversamos. O tempo foi curto, porque a agenda é muito ampla, e nos comprometemos a nos reunirmos com muita frequência e também, digamos, sempre contar o telefone e a margem de outros eventos internacionais. David. Muito obrigada, sencilleiro. Primeiro, quero agradecer a sua invitação. Segundo, temos tocado vários temas. Somos países irmãos. Brasil, nós consideramos a Brasil como o irmão maior, nós somos o irmão menor. Como irmão juntos estamos impulsando na região a construção, por exemplo, de Unasur, a integração de Celac. Hemos tocado vários temas relacionados ao aspecto internacional, como podemos fortalecer nossas potencialidades, como podemos aproveitar nossas potencialidades para complementarmos em vários temas. Brasil tem muitas potencialidades, que a desenvolver a industria, que é o interesse de inversões. Nós, Bolivia, é um país que não desenvolveu a industria, precisamos de inversões e temos que trabalhar de como podemos, de maneira conjunta, entre Bolivia e Brasil, complementarmos, orientados a superar a pobreza. e temos que ter uma manhã intensa, corta, mas intensa, onde temos tocado vários temas, de interesse regional, de interesse financeiro. Eu volvo a meu país contento, a partir desta reunião, haverá outras reuniões, de técnicos, de ministerios, que têm que seguir trabalhando, fortalecimento, entre Brasil e Bolivia. Eu agradeço muito esta invitação e a presença das autoridades no almoço. Eu regreso contento a Bolivia e a nossos presidentes, tendrão a oportunidade de encontrarsemos em outros escenários, por exemplo, o Rio Marfonte, e, como todos, o esperamos, o é o Canciller, em junio, quando se vai celebrar em Bolivia a Assembleia Ordinaria, a Assembleia General, da Organização dos Estados Americanos. Muito obrigado. O que quer dizer que já a discussão dentro do Largo se acabou deixando assim, pois o Largo deixou o tema à decisão de cada um dos mesmos. Estamos em pleno processo de discutir esse tema. Consideramos que já não estamos em tempos de exclusão. Estamos em tempos de exclusão. Excluir a nadie é positivo. O presidente Morales teve uma visita na ocasião de a celebração dos 100 anos de nacionismo com um irmão país como é Colombia. Nesta ocasião, o presidente Morales recebeu uma solicita de poder clausurar a Cumbre Social das Américas. O presidente Morales manifestou que pode clausurar. Está no processo. Os do Largo estamos discutindo. Seguramente nos próximos dias vamos reunirnos. os canselheiros da ALBA, os presidentes nos han encomendado, os canselheiros, para que podamos discutir, no, no participar, no participar, no participar. Estamos em processo de discurso. Obrigado. Obrigado. Uma pergunta de verdade. Uma, que vocês discutiram sobre Petrobras? Estão vocês de Bolívia contentos com o nível de investimento de Petrobras no país? E que vocês conversaram também sobre o controle do tráfico de valores na região? Nós acabamos de filmar nos últimos dias um convenio internacional entre Brasil e Bolívia e Estados Unidos para levar adelante esta luta contra o narcotráfico, contra estas amenazas que não somente é uma amenaza a Bolívia, Brasil e alguns países, mas que é uma amenaza à humanidade. E estamos conscientes de que temos que encararmos de maneira compartilhada, no marco de responsabilidade compartilhada. Há voluntades dos gobiernos, não somente que temos filmado este convenio bilateral para levar adelante esta luta contra o tráfico, mas que temos que seguir fortalecendo mecanismos, não a nível binacional, bilateral e multilateral. A nível de um absurdo também, que temos líderes que estamos discutindo de como fortalecemos este consejo de luta contra as drogas do mundo. Porque o problema das drogas é um problema global, mundial, que se tem encarado de maneira global, de maneira compartilhada. Em relação à Petrobras e IPTV, vamos ter uma reunião setorial de as autoridades que atirem esses temas. É importante o trabalho do Petrobras. Vamos a estabelecer a fecha posteriormente, que temos que realizar uma reunião setorial, onde podem tocar com maiores detalhes, o que é importante, com a presença de Petrobras e Polícia, e os futuros trabalhos a desenvolver-se entre apas e instituições. Os estivés de Petrobras e as autoridades, que eles contemem próximamente o governo da ação. Muita pergunta só. Professor, sobre a área da Mazaí, se vê lá, se toca muito Bolívia, né? ...de pelos honorários, desde a Pachamaba, a Mare e Tierra... Como vê Bolívia há alguns temas que estão na agenda das normais, e que pensa Bolívia plantear todos os principais temas que devemos dar na pauta deste evento Bom, há um ministério que é o Ministério do Agro e do Ambiente, que participa como uma instância competente que não se dedica de outros ministérios, porque aí vão os temas que se vão discutir nós vamos participar de maneira activa estamos em plena construção não somente como Bolívia, mas em construção inter-militaria e também de maneira adicional, na mesma OEA nós vamos tocar alguns temas que vão ser abordados no sentido de uma pandemia, por exemplo, a possibilidade militar e a consideração que devemos que os países, na OEA, puedan aportar no sentido de uma pandemia e como encararmos nós esta trascendental no sentido de um encontro que colchira com importidade não metalamente do que eles mas que vai ser autônio a evitar todos nós acertando o que eles amado um procedimento